Vamos orar em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, essa pessoa que parou pra receber essa oração, Senhor, eu peço pra que o Senhor, Pai querido, visite essa pessoa agora, onde quer que ela esteja, Senhor. Toque no coração, tira, Senhor, do coração dessa pessoa, toda tristeza, Pai, que ela possa estar tendo, tira do coração toda angústia, toda aflição, Pai, toda depressão em nome de Jesus. Deus, Pai querido, entra, Pai, com providência sobre a vida dessa pessoa, Pai. Senhor, não permita com que ela perca, Pai, a fé que ela tem na Tua presença. Senhor Deus, mostra, Pai, pra ela que Tu és um Deus, que Tu és um Deus que opera, Senhor, um agir sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, muda o cenário sobre a vida dela. Pai, para a honra e glória do Teu nome, amém. E se você recebe essa oração, já deixa aqui nos comentários o Teu amém. E compartilha essa oração pra quem você quer abençoar nessa hora, em nome de Jesus. Amém.